Tudo se passa em segredo Não na praia, à beira-mar Sempre em noites de céu negro Sem estrelas nem lua Esse cenário é um velho hotel Sem janelas para a rua Sinto uma flor da pele Numa guerra sem quartel Quando te pões toda nua Se chega ao pé de ti Deixo logo de pensar Ano é louco frio Só te quero devorar Se chega ao pé de ti Do sofá alcativa O teu corpo vai bem Fazes-me sentir califá No nirvana de um areio Enrolada nos lençóis Emboebeces de prazer Arrancaste os caracóis Dizes já não torço mais Não paras de gemer Ah, se chega ao pé de ti Deixo logo de pensar Ando é louco frio Só te quero devorar Ah, se chega ao pé de ti Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gritos de desejo e dor. Nada pode ser melhor. Queres ficar sempre assim. Pões-me a cabeça a ferver. Mais um braço é que um tição. Chegas-me a fazer perder. Isto assim não pode ser. Toda a resta de razão. Se chego ao pé de ti. Deixo logo de pensar. Ando é louco, fereci. Só te quero devorar. Se chego ao pé de ti.